É minha gente, vamos aprender um pouquinho mais sobre os recursos de edição de vídeo do Photoshop Creative Cloud Hoje eu vou responder uma dúvida sobre alteração em um vídeo já pronto O Felipe Simões, que é um brother que troca ideia comigo pelo Facebook Ele me perguntou como fazer uma alteração em uma vinheta já pronta Que no caso é a vinheta da MGM, todo mundo conhece Afinal, quem nunca viu essa introdução aqui Famosa Metro Goldwyn Mayer Todo mundo já deve ter assistido um filme que começou com essa introdução Bom, o que ele quer aqui é que retire o texto do vídeo E faça uma alteração por um personalizado Ele coloca o nome dele, a marca dele, enfim, que faça essa alteração Ele me perguntou como fazer isso no After Effects Porém, o After Effects é claro, dá para fazer isso tranquilamente Mas tendo o Photoshop Creative Cloud, o Photoshop CS6 Você consegue também fazer isso de forma muito simples e bem mais rápido Que ter o trabalho de abrir o After Effects Tranquilo fazer aqui no Photoshop Por quê? Porque o fundo é preto, fica tranquilo O pessoal está apanhando no seguinte O que o pessoal está fazendo? Pintando com o brush aqui diretamente no layer de vídeo E o que está acontecendo? É quadro a quadro Então com as setas do teclado, para um lado, para a esquerda e para a direita Você vai avançando quadro a quadro Quando você está com o indicador aqui da linha do tempo Selecionado, o layer aqui, Video Group No caso do Photoshop Creative Cloud E quando você altera uma aqui, você tem que alterar uma por uma Quando é uma vinheta Ou um vídeo que você vai fazer uma alteração Você pode também fazer com a ferramenta clone ou com a brush, enfim Você tem que trabalhar quadro a quadro Se é um fundo que é complexo e tal Quando você está fazendo clonagem, você vai ter que fazer essa clonagem quadro a quadro Já fiz muito isso para alterar ou retirar, fazer uma limpeza em vídeos Nossa, é trabalhoso Mas o resultado fica legal também Não no Photoshop, trabalhei nisso no After Effects Até alguma coisinha, quando é mais simples assim Dá até para um vídeo curto Dá para trabalhar tranquilo aqui no Photoshop também Você retirando alguma coisinha de um vídeo Quando é uma filmagem mesmo, tem uma grama Tem um objeto que o cliente não quer que apareça naquele local Então você vai com a clone É a mesma coisa que você trabalhar com uma imagem Na verdade é, o que é um vídeo? O vídeo é uma sequência de imagens com sincronia de áudio Como se fosse uma sequência de fotos Quadro a quadro retirada em sequência E o áudio sincronizado Então você tem que trabalhar Você tem 200 quadros ali E nos 200 quadros aparece o objeto que o cliente tem que retirar Você faz um a um ali, retira e consegue fazer o efeito do jeito que ele deseja Bom, mas nesse caso aqui é simples demais Porque o fundo é preto Então aqui eu só vou trabalhar com o brush preto Olha que simplicidade O que o pessoal está apoiando aqui Ainda mais na versão nova da Creative Cloud É porque eles começam a pintar como eu já falei E some, né? No próximo quadro já volta o texto, por exemplo Só que eles criam também um novo layer para pintar em cima Só que o layer é criado Depois que acaba essa sequência aqui O layer é criado na frente Ou onde está posicionado o indicador da linha do tempo Para que comece do início aqui É simples, olha Tem esse botãozinho aqui Você clica e selecione a opção New Video Group Então ele cria um outro layer até aqui Na aba de layers E também aqui Então aqui você cria seu novo layer Seleciona ele aqui New Video Group 2 aqui E clica no botão de criar um novo layer Então ele clica Já cria aqui E ele começa por padrão Do local aonde está o indicador da linha do tempo Então você se posicione sempre no zero Pressione a tecla Home Aonde estiver o indicador ou agulha Como é chamada Pressione Home Ele volta ao início E aqui ele cria o padrão de 5 segundos Se o vídeo é mais extenso do que 5 segundos Ou menor Você configura aqui Clica para um lado Clica para o outro Clica no final aqui Fica a setinha dividida Para um lado e para o outro Clica, arrasta, posiciona e Aplica a duração do vídeo Que mostra aqui Nessa telinha preta O End e Duration Aqui ele mostra o valor exato Onde acaba No caso aqui tem 9 segundos E 16 centésimos de segundo Bom Então está aqui O layer está acompanhando totalmente Agora é simples meu filho Só posiciona aqui O lugar onde apareça aqui Seleciona a ferramenta Brush Clica com o botão direito Deixa o Hardness Nesta situação aqui Em 100% Porque pode fazer uma pintura seca Aqui O tamanho está bom A 66 pixels E você começa a pintar Eu vou mandar para vocês Esta intro Tanto na versão Full HD 1080 pixels Que na verdade é 1920 pixels de largura Por 1080 pixels de altura E também em HD comum Que no caso é 1280 de largura Por 720 de altura Então você clica em File Open Seleciona na pasta aí Onde está o arquivo Que você salvou Que baixou do site Do Backstudio E escolha se você quer Full HD Ou HD comum Bom Então eu comece a pintar aqui Agora como já está criado aqui Não importa onde esteja o indicador Que vai aparecer Tanto do tempo 0 Como do 9 segundos Então você começa a pintar aqui Clica Mantém pressionado Vai pintando E você já apagou o texto aqui Né Mas é claro que O fundo é preto Neste caso O fundo não é nem 100% preto Então se é um fundo assim Você mantém a tecla Alt pressionada Dá um clique Captura a cor do fundo Que você quer retirar Aliás Clonar a cor Ele vai copiar aqui Para o foreground color A cor exata Dá um clique Então você selecionou a cor E começa a pintar Tranquilamente Já sumiu Agora eu vou sumir com este aqui Pintou por cima Beleza Ele só escondeu Jogando a mesma cor Que tem no fundo A um novo layer de vídeo Acima Se eu retirar a visualização aqui Eu vejo que o texto continua lá Só que como este layer está sobreposto Ele está escondendo O que tem abaixo Neste caso é muito simples mesmo E agora O pessoal está apanhando também Quer adicionar um layer Ou um texto aqui O texto que altere Para personalizar aqui Então o pessoal clica Na ferramenta de texto Clica na ferramenta de texto E clica aqui Olha para onde vai o texto lá Onde está o final Do vídeo Do layer de vídeo Que está selecionado Vou pressionar o CTRL Z Cancelar aqui Pressionar o CTRL Z Voltar aqui Opa Voltar aqui Mesma pegada Clica aqui New Video Group Ele vai ficar já selecionado Aqui no painel de layers Agora sim Agora sim Você insere o seu texto Eu vou configurar o texto Antes Também vou mandar esta fonte Para vocês Chamada Headfield Let Que é a fonte exata Do AMGM Sofreu algumas alterações Mas é esta fonte Eles esticaram uma perninha aqui E outra ali Do texto Para diferenciar Mas é esta fonte Que foi usada Vou deixar aqui O tamanho 105 Depois eu configuro Smooth Para ficar suave Centralizado E aqui Clica aqui na cor Vai aqui No texto E copia a cor deste texto Deixa aqui Só um pouquinho mais claro Que eu acho Mais ou menos aqui Depois eu regulo Clica Escreve o texto Que você quiser Vou escrever aqui Backstudio Company E agora Com o texto selecionado Eu clico aqui Eu arrasto Seleciono o texto inteiro Eu tenho a opção aqui De você fazer um warp Clica aqui Abre esta caixinha Warp Text Você distorcer o texto E seleciona aqui A opção Arc Vou deixar em 50% mesmo Que é o padrão Quando você inicia No modo horizontal Clico em ok Pego aqui Arrasto o meu texto Seleciono todo o documento Ctrl A Com a Move Tool selecionada Alinho o texto Certinho Centralizado Ctrl D Retiro a seleção Posiciono aqui Mais para baixo Com o Shift pressionado Forçando o alinhamento Posso deixar mais Arqueado o texto Reconfiguro Clico duas vezes Reconfiguro aqui Se eu quiser Mas eu acho que aqui Já está legal Até Olhando com a de baixo Vou retirar a visualização É o mesmo Mesmo ângulo aqui Que distorção Que está nesse aqui Isso aqui A única diferença É que ele tem um gradiente Mas você aplica no texto Também Sem problema Isso aí é de menos Aplicar um gradiente Desse aqui Que tem um Um pouquinho mais escuro Aqui em cima Mas isso aí é De menos Bom Posiciono aqui Eu diminuo o texto Também Vou diminuir um pouquinho Mais o texto Está em 105 Diminuir aqui Para ficar acompanhando Aquele ali Está bom assim Só um exemplo mesmo Agora eu volto A visibilidade Aquele ler Para esconder Beleza Está feito Já aqui Eu posso colocar Outra logomarca Apagar esses dois Aqui O trademark Aqui também Pronto Show de bola Só que aqui Olha O texto Ele fica só Como padrão de 5 A mesma coisa Passa o mouse Aqui em cima Clica E arrasta Até o final Então fica todos Aqui com o mesmo tempo Então agora Está beleza Só que Agora que vem o porém Inicia A vinheta Com um fate Aparece Assim com Um efeito De opacidade E o texto É claro Não E no final Também O texto Ou a vinheta Some E o texto Teria que sumir Também Então Boiada Como fazer isso Primeiro Vê aqui Onde que está Fica 100% De De opacidade Aqui A marca No caso A vinheta Aqui com o leão Com as setas Do teclado Você vai Passando para um lado Para outro Para a esquerda Para a direita E vê Está graduando ainda Agora aqui Já está em 100% Está em 100% Aos 2 segundos E 1 Ela está 100% Então você clica aqui Nesta setinha Deste layer de texto Clica aqui Se tiver outros Também que você acrescentou Vai ser neste tempo Também para você fazer o fade Aparecer junto E aqui Tem a opção Opacidade Você clica aqui Na opacity Clica aqui Olha Neste botãozinho Ele cria um keyframe Então já está indicando Que aos 2 e 1 O texto Terá uma opacidade De 100% Agora você volta Ao indicador Da linha do tempo Até onde Some aqui Completamente O leão E retira A opacidade Do layer Automaticamente É criado Um outro Keyframe Com opacidade em 0 Olha lá Agora começa o texto Igual Está A vinheta E aparece Da mesma forma Certinho Tranquilo Agora no final No final a mesma coisa Você Vê certinho De começa a sumir O leão aqui Começa Aqui Começa a sumir Aos 7 e 16 Então Você só faz isso Aqui você precisaria Criar um quadro chave Você só dá uma mexida Aqui Clica Arrasta Para um lado Para o outro Aqui Ele já cria Automaticamente Um quadro chave Mas deixa em 100% E agora no final Aonde Some O leão Completamente Até os Some aqui Aos 9 e 11 Você retira A opacidade Novamente Então agora Olha lá Certinho Feito isso Terminou Terminou aqui Regula direitinho Tem outro texto Aqui também Mesmo esquema Faz com esquema De opacidade Para ele aparecer Junto com a Vinheta Agora você vai Em file Export Render video Deixa eu abrir as configurações Aqui Coloca o nome Que você quiser Vou colocar O select folder Aqui Você escolhe Onde você quiser Salvar Vou salvar Na hora de trabalho Formato Vou colocar H264 Uma boa Qualidade E a compressão Também O vídeo Ficar bom E não fica Tão grande Em Kbytes Deixa tudo O resto No padrão Aqui Selecione Aqui Adobe Media Encoder Clique Na opção Render Deu um nome Aqui É claro Render Então ele fará A renderização Do vídeo Depende É claro Da velocidade De processamento Do seu computador Pode demorar mais Ou pode demorar menos Aqui Já era Já terminou E vamos então Ver como ficou A vinheta Depois de pronta Vou minimizar Aqui Salvou aqui Nesta pasta Chamada vídeo Essas duas Aqui Que eu vou mandar 1080 pixels E 720 pixels Essas aqui São as originais Agora essa aqui Que acabamos De criar Na verdade Eu acabei de criar E vocês vão criar Vou dar no duplo clique Olha Vou começar de novo Stop E reproduzir Olha Só a cor aqui Que eu não capturei direito Mas isso aqui Regulagem de cor Bom Perfeito Sem dificuldade nenhuma Então fica aí Mais esta dica Em edição simples O Photoshop É capaz de fazer Esse tipo de trabalho Não precisa ter o After Effects Os caras estão até baixando O After Effects O caramba Não precisa No Photoshop Dá para quebrar Um galho bem grande É um macaco gordo Quebra um galho Bem grande Com esse tipo De trabalho simples Então fiquem com Deus E até a próxima Que logo terá De Halloween Esta semana ainda No portal BackStudio Tchau Tchau Tchau